Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 29 a 34. E essa passagem diz o seguinte. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que dois cegos sentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. E eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse, que quereis que vos faça. Disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo seus olhos viram e eles o seguiram. Então mais uma passagem, agora é a cura dos dois cegos. Uma passagem interessante, mas uma passagem das passagens interessantes, todas elas são interessantes no Evangelho. Vamos lá. Essa sessão tem paralelo em Marcos, no capítulo 10, versículos 46 a 52, e em Lucas, no capítulo 18, versículos 35 a 43. Aqui, nessa passagem de Mateus, é oferecida a exposição que inclui os elementos das narrativas dadas por Marcos e Lucas, mas que não estão incluídas em Mateus. Existem algumas diferenças notáveis no relato dos Evangelhos sinóticos, especialmente na apresentação da história do Evangelho de Mateus. Esse fato tem levado os harmonistas a caírem em grande confusão. Muito papel e tinta tem sido desperdiçado em tentativas engenhosas de reconciliar as narrativas, como se isso fosse tão importante. Marcos narra a cura do cego Bartimeu. Lucas conta a história de um cego, sem determinar-lhe o nome. Mateus menciona dois nomes. A narrativa de Lucas apresenta o incidente como se tivesse cedido ao entrar em Jericó, ao passo que Mateus e Marcos fazem não acontecer quando Jesus saía de Jericó. Então, a gente vai encontrando várias diferenças que não importam tanto. O que vale é o fundo da história. Eu sempre falo isso. E as pessoas ficam se prendendo na letra como algo que não tem mínima importância. O costume de alguns intérpretes que insistem em harmonizar a qualquer preço as narrativas do Evangelho tem produzido a criação de numerosas, mas altamente improváveis, reconciliações que se defrontam com dificuldades como a que encontramos neste texto. Isso tem provocado mais danos à aceitação das Escrituras do que muitas outras coisas, dificultando a crença dos leitores das mesmas Escrituras. Se pequenas diferenças existem, como é de fato existem, por que isso causaria grande preocupação? O fato simples e cru é que tais diferenças existem e qualquer pessoa que examine os Evangelhos, versículo por versículo, como nós estamos fazendo, notará isso de forma perfeitamente clara. Os próprios documentos, em parte, nenhum afirma que todos os relatos foram apresentados de maneira a não dar margem a variações nos relatos paralelos, o que apresenta a exatidão de pormenores em todas as suas narrativas. Essa exatidão tem sido criada pela tradição humana, o que se vem desenvolvendo há séculos. Temos, portanto, novas formas de farisaísmo e de tradições, insustentáveis, que só nos trazem dificuldades quando procuramos ser intelectualmente honestos. O que os documentos sagrados asseveram é que apresentam narrativas dignas de confiança sobre as obras e a natureza de Jesus. Jesus realizou o que ali está escrito e Jesus foi o que ali está escrito. Jesus curou os cegos e fez isso sem se importar o fato desse dito milagre ter sido feito ou não entre as duas jericóis, ou de ter sido realizado quando entrava ou saía jericó. E tudo isso foi evidenciado pela exclamação com que foi aclamado, Senhor Filho de Davi, isto é, Messias. Essa é a verdade das narrativas, ao passo que os pequenos detalhes não deveriam ser motivo de nos esforçarmos para obter a força, uma reconciliação insensata que não teria nenhum objetivo. Vamos lá, gente, então só para a gente poder se localizar aqui. Jericó, né? Herodes usava essa cidade como uma capital de inverno, fora embelezada com estruturas de estilo helênico por Herodes o Grande e por seu filho, Arquelal. Os arquitetos têm podido desenterrar indícios das atividades que haviam nesses edifícios. A arquitetura de Jericó do Novo Testamento era romana. E, diferentemente das aldeias de origem cananéia e judaica, Jericó estava ornamentada com árvores como o sicômoro, o qual cresce somente no vale do Rio Jordão e na costa do mar Mediterrâneo. Pequenas peças de madeira usadas para sustentar o muro de uma torre que foi descoberta em Jericó, segundo foi demonstrado pela escola de florestas de Yale, eram feitas de sicômoro. Então, a arqueologia nos mostrando aí as coisas. Provavelmente, Jesus viajara pelo lado oriental do Jordão e cruzara o Val perto de Jericó. Essa cidade foi o último estágio de sua jornada. Ali, ele abriu os olhos de dois cegos e foi proclamado Messias. Isso é um fato. Mediante sua morte e ressurreição, o que ocorreu pouco depois, ele abriu os olhos de um mundo cegado pelo pecado, pelos erros, por tudo de ruim que a gente tem aí. Evidentemente, a cidade foi originalmente construída pelos cananeus, tendo sido destruída por Josué. A gente pode ver isso lá em Josué, no capítulo 6, versículo 26. Mais tarde, foi construída novamente e, subsequentemente, foi ornamentada por Herodes, o Grande. Era uma cidade ornamentada de palmeiras. No entanto, pelo século XII d.C., não restava nenhum indício da existência dessa cidade. Atualmente, uma miserável localidade está situada no local chamado Richa ou Erixa, né? E a área perdeu toda a sua antiga, as palmeiras, né? O clima lá é quente e doentio. E tal como, no caso de muitas localidades, lembramos-nos melhor de Jericó porque Jesus esteve ali. Porque se não fosse isso, ninguém lembraria nem que Jericó existe, né? Isso é uma coisa que a gente tem que estar bastante atento, né? Lucas registra certa permanência de Jesus ali na casa de Ezaquiel. A parábola dos servos e dos talentos com o acontecimento associado a Jericó foi registrada também por Lucas. Lucas, ele situa o milagre da cura dos cegos antes desses outros acontecimentos. Lucas diz um cego, né? Marcos fala em dois. Marcos clarece que o cego chamava-se Bartimeu. Segundo indica a gramática do grego, a exclamação Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós, foi repetida por diversas vezes. Bartimeu parecia ser mais insistente em seu clamor do que o outro. E a multidão não conseguiu fazê-lo calar-se. Essas multidões acompanhavam Jesus em grande número. Muitos devem ter criado na missão messiânica de Jesus, né? Muitos devem ter crido, né? Muitos devem ter acreditado nessa missão. A exclamação dos cegos chamando Jesus de filho de Davi reflete essa crença de que ele era o Messias. A despeito da oposição daquelas autoridades religiosas que não forneciam entre o povo a opinião de que o Messias estava em seu meio. Eles não acreditavam nisso, né? Aqueles cegos, eles tinham ouvido falar em Jesus e em seu poder de curar. E esse poder era aceito por eles como prova positiva dessa missão messiânica de Jesus. Pelo que não percebiam razão para que ele não os curasse de sua cegueira. Mostraram muita fé, muita determinação, né? E aí, na narrativa de Lucas, diz que o cego percebeu a aproximação de Jesus pela agitação das multidões ao redor, né? Tendo então indagado, curioso, as pessoas, o que estava acontecendo. E aí os cegos devem ter percebido o choque da surpresa alegrando-se pelo fato de que o grande Jesus se aproximava. Era uma oportunidade para eles, né? É possível que tivessem participado de muitas conversas acerca de Jesus e mesmo que tivessem nutrido uma esperança de ser curado por ele. Mas, no fundo, jamais ocorreu-lhes que Jesus passaria por aquele caminho, né? Que foi uma sorte muito grande para eles, né? Naquele dia, porém, como sempre, os conselhos de Deus estavam a seu favor. Como sempre acontece no caso daqueles que reconhecem sua cegueira espiritual. É um fato que a gente não pode, de forma alguma, duvidar, né? Que quem tem consciência da sua pequenez, das suas dificuldades, no momento adequado, Deus vai nos auxiliar para que a gente consiga se libertar aí das nossas grandes dificuldades, né? Alguns intérpretes sugerem que a razão dessa ordem é que não queriam que a vida de Jesus fosse ameaçada portanto que as autoridades religiosas haviam proibido qualquer menção favorável a Jesus. Especialmente se essa menção indicasse sua missão messiânica. Porque eles não queriam, de forma alguma, que Jesus fosse reconhecido como messias, né? E é bem provável que demonstrações dessa ordem não ajudassem Jesus. Mas é muito mais provável que haviam murmuradores que se opunham à missão messiânica de Jesus. Como em todos os tempos, a unanimidade é muito difícil. E que por isso repreendiam o cego, né? Alguns lá estavam falando, ah, não faz isso, né? Uns acharem que isso poderia prejudicar Jesus e outros porque não acreditavam. Mateus, nessas coisas, ele apresenta o quadro de uma espécie de saída triunfal de Jericó. Mais ou menos parecida com a entrada triunfal em Jerusalém. Que em breve ocorreria. A gente lembra que logo depois Jesus vai a Jerusalém e tem aquela entrada que as pessoas botam as palmas, né? Os ramos pelo caminho. E parece que a popularidade de Jesus chegar a um altíssimo e admirável nível popular. E a gente vê que em Jerusalém, depois de tudo isso, o povo ainda negou ele, né? Muitos o acompanhavam desde a Galiléia na caravana que se dirigia a Jerusalém para a celebração da Páscoa, entrar no período da Páscoa. Muitos outros se tinham unido à caravana no decurso da viagem que estavam seguindo. Jericó exultava na presença de Jesus. Ficou todo mundo muito exaltado, feliz, né? As multidões se avolumavam até grandes proporções quando ele saiu da cidade. O que Mateus diz aqui que é na saída. Murmuros e gritos, filhos de Davi eram ouvidos por toda parte. Mas nenhum deles tão vociferante, tão forte, tão persistente como os dois cegos. Isso fica muito claro, né? Vamos fazer um pequeno intervalo, gente. E já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre a passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 29 a 34. E vamos seguindo aqui, para que a gente possa conseguir levar o programa mais à frente. Vamos lá. E a multidão, vendo o cego, começou a repreendê-lo, né? E é possível também que a multidão tivesse repreendido o cego por pensarem que nenhum smoller, nenhum pedinte cego era digno da atenção de Jesus. Como se Jesus viesse só para os importantes, né? Não é comum que os reis deem atenção? A smoller, a mendigos e cegos, né? Não é comum isso. Jesus, entretanto, era um tipo diferente de rei, né? Na visão deles, como o mundo jamais esquecerá. Jesus era totalmente diferente. Aqueles homens, portanto, reclamavam cada vez mais alto. Pois sempre será verdade que a repreensão cria uma reação ainda mais forte. Quanto mais repreendiam, mais eles gritavam, né? Os cegos clamavam, tem misericórdia de nós. É fato notável que as litâneas da cristandade, né? Durante séculos, tem feito eco ao Todo mundo espiritualmente cego precisa repetir esse grito da alma. Isso é um fato. E todos aqueles que antes foram espiritualmente cegos, mas agora vêm, em algum tempo já soltaram essa exclamação. Adam Clark, né? Um pensador evangélico, ele observa com grande propriedade o seguinte. Sempre que uma alma começa a aclamar por Jesus, rogando luz e salvação, o mundo tenta sufocar esse clamor ou para obrigá-la ao silêncio. Não nos esqueçamos, gente, porém, de que Jesus está passando, né? O tempo todo por nós. É provável que grande porção dessa multidão que testemunhava aquele acontecimento tivesse mais tarde eles que contemplaram a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e também os que depois trocaram ele por Barrabás. A gente não pode jamais esquecer disso, né? Que são fatos que estão aí e a gente não pode deixar passar, né? Jesus sabia. Eles sabiam e a multidão também que os cegos queriam, que os cegos queriam, né? E aí Jesus pergunta, né? Que quereis que eu vos faça? Mas aquela foi a maneira de Jesus ficar conhecendo melhor os dois próximos súditos do seu reino, né? Todo cego conquista de pronto a nossa simpatia, né? A gente vê uma pessoa cega na rua, a gente fica, a gente tende a ter simpatia, né? A gente tem dó da cegueira física e tememos, mas muitos notamos que estão espiritualmente cegos. Estamos, né? E tem o Butrich, né? Que é outro pensador também, ele fala o seguinte. Mas por que negamos simpatia para com a pior de todas as cegueiras? Os homens não podem ter quando o desastre é iminente como ocorreu quando da Segunda Guerra Mundial. Os homens perdem de vista a alegria da boa vontade e a alegria mais profunda da oração. Porque a gente tem que estar o tempo todo tentando nos focar em Deus, nos focar no nosso Mestre Jesus. Porque ainda somos cegos, gente. A gente não pode duvidar da nossa cegueira espiritual. Somos cegos ainda. Cegos espiritualmente falando. A narrativa de Marcos é ainda mais colorida neste ponto. Aqui se sente a imensa emoção do momento, do cego. Antes o cego se mantinha imóvel, sentado. Ali, não sabia se Jesus ia atender. Não podia correr atrás de Jesus porque ele faltava a vista. O que ele podia? Podia apenas ficar ali sentado com um grande sentimento na voz. E a essa altura, até mesmo o multidão sentia compaixão dele. Porquanto lhe disseram, tem bom ânimo. Sabendo que Jesus estava disposto a atender ao seu clamor, o cego saltou sobre os pés e lançou de si a capa, correndo para a direção em uma condição que os antigos chamariam de despido. Sem qualquer pejo ou consciência própria. No entanto, ele expôs o seu pedido. Isso que foi o mais importante. A saída triunfal de Jericó, por parte de Jesus, não teria sido triunfal para Bartimeu, se Jesus tivesse passado por ele e ele continuasse cego. Se Jesus tivesse passado sem dar atenção a ele. Bartimeu resolveu fazer aquele dia ser realmente triunfante. E sabia que Jesus era capaz disso. Ó Bartimeu, o esmola talvez costumasse pedir esmolas, mas naquele dia, os seus propósitos foram muitíssimos mais elevados. Ele queria se libertar dessa cegueira, que muitas vezes não é só material, é espiritual, que nos envolve, que nos afeta. E aí Bartimeu diz que eu torne a ver. Mestre, que eu torne a ver. Marcos que bota essa coisa. Ou Senhor, que se nos abram os olhos, conforme diz Mateus. As palavras que eu torne a ver indicam que provavelmente antes não fora cego. Sua vista foi restaurada. Parece que ele tinha vista e perdeu em algum momento. Sabemos que provavelmente antes ele realmente não era. Pode ter sido por uma causa psicológica, a cegueira é incurável pelos meios humanos, se não for. Sabe que o imperador Adriano, por acidente, furou um dos olhos de um de seus servos com um estilete. Entristecendo-se muito com o ocorrido, prometeu o homem que lhe daria em recompensa o que pedisse. E o servo replicou. Como eu gostaria que meu olho me fosse restituído. Assim o homem mostrou que sua vista lhe era mais valiosa do que qualquer coisa que o imperador lhe pudesse oferecer. Por isso, gente, o imperador não pôde só fazer o pedido. Já espiritualmente falando, precisamos correr para Jesus sem beijo de nossa nudez espiritual, clamando por misericórdia e sem dar ouvido às multidões ometridas. Precisamos apresentar-lhe o pedido que só ele pode atender. Senhor, que eu veja. E é mistério, gente, e percebamos, é importante, né, que nada no mundo tem tanto valor quanto a visão espiritual. E que somente Jesus é capaz de dar-nos essa visão. O clamor da necessidade fez Jesus parar no meio da sua exclamação, da sua aclamação, né, por parte das multidões. Jesus se voltou totalmente para ele. E aí Jesus, conduído, tocou-lhe os olhos. Precisamos observar por quantas vezes o Evangelho diz que Jesus teve compaixão das pessoas. Como exemplo disso, a gente tem Mateus capítulo 9, versículo 36, capítulo 14, versículo 14, capítulo 15, versículo 32, que nós já estudamos, né, só nesse Evangelho. Jesus possuía o verdadeiro espírito humanitário. E essa compaixão se estendia para muito além do círculo de seus discípulos. Jesus compreendia a desgraça humana e nunca se mostrou insensível para com ela. Somente Mateus nos diz que ele tocou em seus olhos. Mas Lucas e Marco acrescentam aqui um comentário acerca da fé. Vai, a tua fé te salvou. Por muitas vezes, gente, Jesus curou simplesmente por motivo de sua compaixão, não apresentando regra nem condições. Entretanto, algumas vezes apresentava a exigência da fé e às vezes não curava quando esse elemento não se fazia presente. Jesus jamais deixou de corresponder à fé e sempre se deleitava em ver as coisas. Jesus conhecia o poder que a fé tem de curar ou de realizar um milagre espiritual. Os cegos se assentaram à beira da estrada, clamando em voz alta, sabendo que se pudesse atrair a atenção do filho de Davi, o Messias, segundo a ideia judaica, poderia alcançar o grande desejo do seu coração. A fé surgiu no íntimo daquele homem e Jesus sabia disso. Curar era fácil para Jesus agora, pois não havia mais obstáculos. E assim o poder passou das mãos de Jesus para os tecidos conjuntivos enfermos e despedaçados, mas nem cicatriz nem enfermidade poderiam resistir ao soltoque curador. Jesus não se surpreendeu, pois isso sempre acontecia e, sem dúvida, embora transportado de alegria pela sua visão restaurada, o cego também não ficou surpreendido e é possível que alguns dos que estivessem ali tivessem ficado admirados, mas certamente só poderiam ser pessoas de pouca fé. O aniversário de 50 anos da Rádio Rio de Janeiro já começou. Os novos mantenedores do clube e da fraternidade, que se cadastrar em outubro, ganharão um presente especial. Faça parte desta festa e abrace a nossa rádio. Os próximos 50 anos dependem de você. Uma grande festa para uma data tão especial. No dia 29 de outubro, a partir das 8 horas da manhã, a Rádio Rio de Janeiro estará ao vivo no YouTube, com uma incrível programação de aniversário. Atrações especiais, conteúdo de qualidade e muita alegria para celebrar o Jubileu de Ouro da Emissora da Fraternidade. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e não fique fora dessa. Youtube.com, Rádio Rio de Janeiro. Contamos com você nessa corrente de divulgação e, como diria o nosso saudoso Gesso Simões Monteiro, estamos juntos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro